E eu me atraí para uma mulher lá, além de eu achar ela bonita, eu senti vontade de beijá-la. Um assunto que ainda vem causando curiosidades nas pessoas, é o motivo do término entre MC Daniel e Mel Maia. Porém, durante uma live, entre Raquel Scherrerazade e o cantor vem viralizando nas redes sociais. Nela, o músico fala sobre uma suposta separação por ter tido atração por outra mulher. Segundo Daniel, a melhor forma de terminar um relacionamento é sendo sincero. E eu me atraí para uma mulher lá, além de eu achar ela bonita, eu senti vontade de beijá-la, senti vontade de me relacionar com ela. Eu preciso te expor isso, eu acho que a gente podia ver uma outra forma de se relacionar, mas eu prefiro ser sincero com você do que eu fazia nas suas costas, ou você descobriu, você se decepcionar, ou criar uma expectativa dentro disso. Você nunca vai poder falar para as pessoas que eu fui errado, desleal, mentiroso. Vocês vão falar, por que acabou? Você vai falar, pô, ele falou a verdade para mim. Ele falou que o que ele sentia por mim já não era a mesma coisa, ele falou que ele se atraiu para uma mulher, e ele pensou que era melhor com que a gente visse de um outro ângulo o nosso relacionamento. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. E ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.